Lucas Veríssimo, Fábio Santos, será que é o Fábio Santos mesmo? Não sei, cara. É capaz dele colocar o Matheus Bidu, né? Porque foi uma coisa incrível, né? Você colocar o Fábio Santos e o Matheus Bidu juntos. Juntos. Nossa, ó, isso aí é a mesma coisa quando eu vi minha mãe fazendo amor com meu pai. Você viu? Eu vi, vai, eu vi. Quantos anos você tinha? Eu vi. Eu vi, molequinha, tinha oito anos. Oito anos? Até hoje eu fico louco com esse negócio. Aí é pior ver o Matheus Bidu e o Fábio Santos jogar do que eu ver minha mãe fazendo amor com meu pai. Foi pior pra mim, foi na história, foi isso. Bota o time.